Música Escalação do Grêmio, mas deixa eu trazer uma informação Tá Tá veiculada no Twitter do Juan Pablo Mendes, é um jornalista argentino, trabalha no diário Olé Não é a primeira vez que esse nome surge no noticiário gremista, mas vamos de novo Ele fez dois tweets, tá? Grêmio de Porto Alegre fará uma forte sondagem para incorporar a Cavani Minha sensação, Boca não irá querer, né? Não querá desprender-se, ou seja, não vai querer liberar E aí há pouco agora ele fez um novo tweet que diz o seguinte Atualizo a informação Grêmio tentará negociar com Boca porque Cavani tem contrato até o fim de 2024 Ofereceram ao jogador 1 milhão e 800 a 2 milhões de reais anuais Acredito que não é anuais, né? Isso aqui seria salário mensal Com plus por produtividade A gente vai tentar conferir com alguém da direção do Grêmio que está por aqui em Pelotas Mas a informação, repito, é de Juan Pablo Mendes, jornalista argentino, trabalha no diário Olé É, eu até estou com o site do Olé aberto aqui, Felipe, para ver se eu acho mais algum detalhe Alguma informação que possa estar publicada por lá Mas pelo menos na capa não encontrei nada que dê conta dessa tentativa do Grêmio em contratar o Cavani Mas, como disse Felipe, não é a primeira vez que acontece isso, senhor César Cidade Dias Eu tenho só um recado para dar para o torcedor do Grêmio E dá-lhe alegria, alegria em meu coração E dá-lhe alegria, alegria, Grêmio campeão O que a gente soube do Cavani? Não é a primeira vez que ele aparece? Ainda bem que eu sou pago Ainda bem que eu sou pago Eu não quero me precipitar, tá, Felipe? Mas eu acho que o CCD gostou da notícia É, fiquei com essa impressão É, um... Tá cortando, né, o Felipe? É E o Cavani no Grêmio aí, Felipe Duarte? É a informação divulgada por Juan Pablo Mendes, jornalista do diário Olé da Argentina Ele publicou no seu Twitter essa informação De que o Grêmio faria uma proposta ao Boca Ou iniciaria conversas com o Boca Juniors Para contratar Edinson Cavani, centroavante uruguaio Que tem contrato com o clube argentino até dezembro de 2024 Aqui em Pelotas, conversando nos bastidores com os dirigentes Essa situação é negada Bem como o Gabigol também O Grêmio não abriu conversas tampouco com o Gabigol Nem com Edinson Cavani E aí, Maurício, César, a vinda do Cavani para o Grêmio em 2024 Como é que seria, hein? Olha, desde que houvesse o mesmo bancador Ou os mesmos bancadores do Soares do ano passado Esse seria um negócio, tecnicamente, para o Grêmio, muito bom Porque o Cavani, que não deu a resposta adequada no Boca Ainda assim foi vice-campeão da Libertadores Ele mobilizaria o Grêmio Num padrão de puxar para cima O seu status de time Mais o que mexe com sócios Mais o que mexe com Olha aqui, ó O Soares saiu, mas veio o parceiro dele de seleção uruguaia Acredito que assim, nessa condição Tendo o bancador A resposta técnica do Soares Seria bem convincente O Grêmio, por si só Pagando dois milhões para o Soares Para o Cavani Eu não acredito que aconteça O Cavani é excepcional Com a contratação para o Grêmio O Grêmio traz o Cavani O Grêmio traz o Cavani O Grêmio recupera um pouco também A estrutura de respeito do adversário Em relação ao que está acontecendo no Grêmio Tu bota, por exemplo, mãe Um ataque Que tenha Galdino, JP, Galvão e Soteudo E bota outro que tenha Galdino, Cavani e Soteudo Já vão lotar os estádios para ver o Grêmio de novo Tem que se mexer Está certo o Grêmio Vamos brigar pelo Cavani Ah, está em dúvida Está jogando Está no banco do Boca Não tem problema Não tem problema Vamos refazê-lo aqui Assim como, de certa maneira É preciso sempre contextualizar O Soares, quando veio Também tinha desconfiança Também E era natural que se tivesse O jogador de 36 anos Aqui a resposta do Soares foi muito boa O que o próprio Soares disse do Cavani Uma pré-temporada aqui Ele vai ser um jogador de ponta E acabou Que venha Edilson Que não é Edil Edilson É Edilson Cavani Vamos chamar de Cavani Para não conflificar Simplifica que é o que o mundo tem feito Renato, eu quero te perguntar sobre centroavante Você falou, né? Sangue novo Sangue novo A pergunta é sobre centroavante E até mesmo sobre jogadores Que podem estar fora do Grêmio Não sei se você vai responder Sobre isso Hoje surgiu a informação na Argentina Que o Cavani Interessa ao Grêmio Eu queria saber se é verdade O que você pode falar E sobre o André Henrique Que entrou hoje Saiu do banco de reservas Fez gol Mas você tem escolhido O João Pedro Galvão Para iniciar a partida A gente tem que dar uma sequência Para o João, né? O ano passado Não teve tanta sequência assim Por causa do Soares O André eu conheço bem O João era necessário Aqui ele indica já Que o João Pedro Deve seguir jogando, né? Eu vou começar a jogar esse ano Dar uma sequência para ele Para ele mostrar O porquê que ele veio Fiquei feliz com o último jogo dele Que ele fez o gol Hoje ele iniciou de novo Mas hoje A equipe toda Não esteve tão bem assim Devido ao calor Devido ao gramado Enfim Início da temporada É assim mesmo Então a gente tem que dar Confiança Tem que dar isso Então vai seguir jogando Espaço para o jogador mostrar O futebol dele Ele de uma forma ou de outra Quando ele não faz gol Mas ele é um jogador Que briga bastante Nos ajuda E vai ser assim Esse revezamento deles Aí na frente Tanto com o João Como com o André Acho que o mais importante De tudo É quando a gente consegue As vitórias Independente De quem faça Os gols Quanto ao Cavani Olha Você sabe o quanto Que eu respeito Todos vocês Ontem mesmo O presidente mandou um ofício Para um colega de vocês Da imprensa Desmentindo A contratação do Gabigol Nunca houve esse papo Aqui dentro Da arena Nunca houve o papo Entre quem manda no futebol Aqui dentro do Grêmio E mais uma vez Eu vou pedir para vocês O colega de vocês Seja ele quem for Não ficar inventando história Não ficar falando besteira Que é mais uma barrigada Que vocês estão dando Que eu estou dando A minha palavra Que não existe Nenhuma citação Quanto ao Cavani Por que que eu falo isso? Eu respeito O trabalho de vocês Mas vocês Vocês que eu digo Um ou outro Pega uma informação Vai lá jogando ventilador Não quer saber Se é verdade Ou é mentira E aí o que que acontece? Fica iludindo O nosso torcedor Com A, B ou C Coisas que nunca saíram Esses nomes De dentro do Grêmio Então o Grêmio Tem um treinador Tem um presidente Tem um vice-presidente Tem um executivo Desses quatro Sempre a gente decide As melhores coisas Para o Grêmio Então esses dois nomes Não toquem mais nesses dois nomes Que não tem nenhuma possibilidade Nenhum dos dois jogadores Com todo respeito a eles Virem Então não fiquem Sabe alimentando o torcedor Não fiquem inventando história Se não tem assunto Se não tem papo Não inventem Não inventem Por favor Porque se não daqui a pouco Nós vamos começar a mentir Para vocês também Entendeu? Aí vai ficar ruim Parabéns pela vitória